A próxima música é uma música assim que se tocar ela a noite inteira na balada Eu arrasto a tabaca a noite inteira, porque, mano, essa música não dá A tabaca chega coça E aí? E aí, J.K., porra, porra Hoje lá na 17, não vai te deixar forte Hoje lá na 17, não vai te deixar forte Pira aí Chupa, chupa e gole Borba, borba, bomba, bomba 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 Chupa, chupa e gole Ela é pervida, no que faz? A navia do Goi, gola E ela já vem sem você no Lêbola no Tô da plaza Então Doba Porradão Porradão, na chuta A próxima música é uma música assim que se tocar ela a noite inteira na balada Eu rasto a tabaca a noite inteira Porque, mano, essa música não dá A tabaca chega coça Hoje lá na 17 Não vai te deixar forte Hoje lá na 17 Não vai te deixar forte Pira aí Chupa, chupa, engole, engole Chupa, chupa, engole, engole Chupa, chupa, engole, engole Chupa, chupa, engole, engole Chupa, chupa, angela, engole Chupa, chupa, angela, engole Chupa, chupa, cheire transformer Chupa, google, turnio, bunchle, deixe